Olha só, né, que ficou bonitinha, ó, essa bagunça ali, as camisas que eu coloquei ali, depois eu guardo. Eu prendi aqui, ó, que ela tava comprida, né, e gostei, achei que ficou legal agora. Ó o espelho já, a cor já, né, gostei. Com casaquinho, ficar em casa, ó, tô em casa, mas ó, até dá pra sair assim, eu acho, eu acho, né. Bom dia, gente, iniciando mais um vídeo por aqui. Hoje eu acolhei mais tarde, acolhei agora há pouco, mas tá bom. Me troquei, não editei vídeo até agora, vou deixar pra editar à noite mesmo. Hoje é domingo, então eu me permiti acordar mais tarde um pouquinho, né. Estou aqui fazendo o mesmo que no vídeo de ontem, né, passando meu protetor solar, porque eu vou sair, eu vou ali na feira comprar alguma coisa e vou no mercado também, que eu tenho coisas pra comprar. Eu vou ali rapidinho. Então, tô aqui com a minha regatinha que eu comprei ontem, né, no Brechó. E é isso. Deixa eu passar o protetor aqui. Já já falo com vocês, ainda não tomei café, os meninos estão lá comendo pão, porrada. E eu tô aqui, porque eu tenho um monte de coisa pra fazer, né. Hoje eu quero sair com os meninos ali fora, né. Parar um pouquinho com eles, porque tá um sol bom lá fora. Então, eu vou ficar com eles lá fora depois. Ver os cheiros querem ficar na quadra, na areia ali. Ou lá no... Ali do lado, né. No parque ali que eu falei pra vocês. No parque aberto. Então, deixa eu... Deixa eu passar aqui o protetor no meu rosto. Né, pra manter o rosto com o mínimo de manchas possíveis. Ignorem qualquer bagunça, reparem só no meu look de hoje. Ó lá. Essa blusa, ela é mais pra ficar assim, presa mesmo. Por isso que ela é soltinha. A minha camisetinha regatinha soltinha. Deixa eu ir lá, que eu tenho coisa pra fazer. Vou comer só um chocolatinho aqui, rapidinho. Hoje, eu vou fazer uma surpresa pros meninos. Ai, calor já. Cansei. Eu vou... Tô conversando aqui com o rapaz. Pra eu ir buscar algo. Não vou falar ainda pra vocês, porque eu não sei, né. Se vai dar certo. Mas eu acho que vai. Chegando lá, eu falo com vocês se deu certo. Vou passar na feira e no mercado. E eu tô cansada já. Ficar correndo. Olha lá. Subindo pela ruína. É minha? Tudo bem? Oi. Não, vai a outra. Ah, tá bom. Tá aí, amiga. Tá aí. Tá muito bom. Tá aí. Eu tive... Eu tô procurando o endereço. Já passei no mercado, né. Aí eu tô procurando o endereço pra eu buscar o que eu acho que eu vou trazer hoje, né. Então, e aí eu tive que passar ali... Ai, meu olho. Eu tive que passar ali na... Uma loja ali. Pedir pra alguém me direcionar, porque... Eu sou, né. Tem um ano e meio que eu tô aqui nesse bairro, então eu não conheço muito, né. Então aí o cara mesmo tava achando o endereço. Aí ele olhou bastante lá e conseguiu achar. E aí ele me deu uma direção aí, eu vou lá. Acho que é uns cinco minutos andando, ele falou. Então eu vou lá. Torcer pra que eu encontre o endereço, né. E que dê tudo certo o negócio. E aí na direção que o rapaz me deu, ele falou, ó. Seguindo na rotatória, você vira a esquerda e segue pra próxima rotatória. Mas olha aqui, gente. Duas esquerdas. Cheguei na rotatória. Tem duas esquerdas. Quase que eu vou. Deixa eu ver. Vou dar uma olhada aqui, porque eu não sei direito. Eu acho que é pra cá. Ele falou alguma coisa de prédios, de apartamentos. E eu que nem toda essa palhada, né, com o celular na mão. Ai, Jesus, viu. O negócio é que o povo fica olhando, tipo, querendo entender o que essa pessoa tá fazendo, gravando, né. Ai, ai, gente. Eu acho que é pra cá. Ele falou alguma coisa de apartamentos. Então, eu tô vendo uns prédios ali no fundo. Gente, eu tô pelando, viu, aqui. Eu acho que é pra cá. Porque o rapaz falou, chegando na rotatória, você vira a esquerda. Eu não conheço nada pra cá. Só que tinha duas esquerdas ali. Mas eu acho que eu cheguei no local certo, que eu tô encontrando apartamentos. Eu vou falar de novo, porque eu acho que tava cortando os vídeos. Qualquer coisa, depois eu edito. Eu cheguei aqui nessa rotatória. E o rapaz que me guiou, ele falou pra mim. Ele falou, ó. Chegando na rotatória, você vira a esquerda. Só que tem essa esquerda aqui que eu entrei agora, que foi a certa, né. Que eu já comprei o que eu tinha que comprar. Já fiz o que eu tinha que fazer. E tem uma outra esquerda ali embaixo. Aí eu fiquei pronto. Pra qual que eu vou, né. Aí como o rapaz tinha falado alguma coisa de prédios e tal. Aí no final dessa rua que eu entrei, eu vi uns prédios, né. Aí eu fui, aí deu certo. Ó o rapaz brincando com o Hot Barley. Agora eu vou subir aqui. E eu acho que ainda tá tendo feira lá pra cima. Vou passar lá pra comprar alguma fruta. Meus planos pra hoje era sair com os meninos. Mas talvez eles não vão querer, né. Quando eles verem o que eu comprei. Bom, agora eu falo, né, pra vocês. Que eu comprei um videogame pra eles. É, espero que esteja tudo certo. Será que eu tô entrando na rua certa? Eu não sei se eu tô entrando na rua certa. Eu acho que não é aqui, é na outra. Deixa eu mudar o lado. E o rapaz que me vendeu, pelo que eu entendi, ele falou que comprou um lote. Tanto de videogame, quanto de controles. Ele queria me vender o controle, mas 70 reais. Falei, não. Só tem um controle, né, que veio junto com o videogame. E aí eu vou ver se eu compro outro agora. Ser réplica mesmo. O menino encheria, ele já viu. Eu tô falando pra esperar. Você viu também o que, Fernanda? Você viu o que? Vai. Vai ver o que é? Tá pra esse, nossa. Foi longe, viu? Vem abrir aqui os dois. Sabe o que é? Gostou? Gostaram? Deixa eu ver, mostra pra cá. Olha a agonia da minha vida. E aí, gostaram? Para, mãe. Olha, que agonia. Só que só tem... Só que só tem um controle por enquanto. Só se tiver funcionando o que tem aqui em casa. Por enquanto é só um. Veio junto. Se quebrar agora ficam sem, porque... De jogo, Fernanda. Cadê? Vamos pegar os jogos de vocês pra jogar. Pra montar na TV. Não sei, não sei. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, cuidado, tá? Já vou ajudar vocês a ligar ali na TV. Deixa eu mostrar pra vocês. Sim, você arrumeu. O que que eu comprei ali na feira, né? Isso aqui eu comprei porque eu tava... Com a minha pressão baixa. Eu tenho pressão baixa. Aí eu comprei pra tomar porque eu... Não comi direito quando eu saíro aqui, né? Saí correndo. Então vamos lá. É, mexerica. É, um quilo não. Uma dúzia de mexerica. Eu acho que foi vinte laranjas por cinco reais. Banana também. Banana. Esqueci o nome disso aqui, gente. Gente, a Bicórdia. É, foi... Quanto? Eu acho que quinze bananas por cinco reais. E aí peguei um papel, né? Que tinha acabado aqui em casa. Aqui eu comprei batata essas pequenininhas. E... Eu quero fazer mandioca frita, né? Cozinhar e fritar depois. Dois, que eu tô com vontade há alguns dias. Então comprei isso. E Romeu, dá licença. Desce. Quase chorou, eu vi, né? E aí uma buchinha que tava sem buchinha aqui em casa. Um açúcar, porque eu não sei se tinha açúcar em casa. Comprei lá, ali no mercado aqui, tá vendendo esses arroz assim, de dois, noventa e nove. Não sei se é bom. Comprei um pra ver se é bom. Se for bom, eu compro mais depois, né? É solto. E aí passei ali e comprei esse aqui, porque eu quero fazer uma receita aí. Isso que eu tenho que pegar toda a receita. Eu sei que vai isso, então comprei. Mas o negócio é que tá misturado com outros temperos. Isso aqui é ajinomoto, ajinomoto, alguma coitacinha. Olha, gente. Deixa lá aqui. E a minha mãe ama todo mundo. Minha que tá te tendo ela. Tá bom. E esse aqui eu acho que é do Guedes, que eu comprei. Foi três reais, eu acho. E o pacote de açúcar. Foi esse que eu comprei. E o pacote de açúcar. Eu coloquei aqui, ó, as laranjas, mexericas e bananas. E ó, essa daqui tá aberta. Acho que alguém furou. E vou ver o que eu vou fazer. Tô dando pra comer mandioca frita. Sabe quando dá aquela vontade do nada? É isso aí. Então eu vou comer mandioca frita. As batatas não vão caber ali. Eu vou ver se eu coloco lá na geladeira. E vou guardar o resto das coisas. E agora o domingo não acabou, né? Eu tenho que cuidar aqui dessa louça. É, lavar a louça aí. Começa essas mosquitadas por causa desse coisa de café que tá aqui. Então eu vou lavar. Tem esse pouquinho de louça aqui. Isso aqui é louça lavada. Negócio de café aqui. E eu vou, e eu não vou guardar a louça agora. Porque eu tenho que cuidar da comida que já tá na hora do almoço, né? Os meninos amaram, né? O videogame. Vocês viram, né? Acho que eu consegui mostrar um pouquinho da reação ali pra vocês. Então estão ali agora jogando já. Graças a Deus. Eles já tinham, né? Vários jogos que eu tinha comprado quando eles estavam com o outro videogame, né? Que deixaram quebrar. Aí foi o que eu falei pra eles agora. Falei, vai agora, seja um besta. Fica chamando os outros pra jogar, né? Porque da outra vez, quebrou porque eles ficam chamando um monte de criança pra jogar. Um monte de criança pra jogar. E aí ninguém cuida de nada. Quebra controle. Quebra o videogame. Então eles ficaram sem, né? Eu falei, agora vão ser besta. Vai e chama os outros que vão ficar sem, né? Porque não foi barato, né? Deixa eu cuidar aqui do almoço. Eu não vou mostrar pra vocês, porque não é muita coisa também. Depois eu mostro pra vocês o que que eu fiz. Ó, eles estão jogando o meu joguinho favorito, ó. É... O que é o meu? É Toy Store. Vocês estão brincando em casa. Depois vocês brincam lá fora. Eles estão jogando agora. Eu amo esses joguinhos infantis. Eu sou mais criança que eles nessas horas desses joguinhos. Eu vou colocar aqui batata pra cozinhar. E vou colocar também... Eles ficam brigando, ô Jesus. Eu vou colocar também as mandiocas pra cozinhar. E eu acho que eu vou pegar... Eu acho que eu vou fritar. Vou fazer um pouco de carne moída também. Vai ficar muita coisa, né? Mas eu tô com vontade de comer carne moída com purê de batata. E... É... Mandioca. Frita. A louça que eu já lavei... Aliás, faltam só esses dois tigelos aqui. Arroz tá feito. O feijão tá lá no micro-ondas. Tô esquentando o óleo aqui. E eu não quase derreti aqui a minha mandioca. Eu vou ver aqui como é que eu vou fazer. Porque eu quero ela frita, né? Eu não quero ela cozida. É... Deixa eu mostrar aqui pra vocês o que eu fiz. Isso é quase um banquete, né? Tem arroz aqui que eu fiz aqui, né? O arroz que eu comprei no mercado. Até que é bom esse arroz. Não achei ruim, não. É... Carne. Eu fiz uma carne pra comer com purê. Fiz purê aqui. Hoje eu fiz tudo que tava com vontade, né? Então aqui o feijão que tinha de ontem. E a... A mandioca que eu fritei. Tá aqui também. E a mãe aqui. Eu vou chamar os meninos pra gente comer. Vamos? Esse aqui é outro jogo que eu gosto bastante. Como vocês veem, eu gosto de... Né? Eu gosto bastante de videogame. Por isso também que eu comprei esse mesmo pra eles. Nem pensei em comprar outro. Porque esse aqui... A gente já tem todos os jogos que eles gostam. Que eu também gosto. É, mas por enquanto vai ser um controle mesmo. Haja dinheiro. Então, eu amo esses joguinhos. Que eu falei pra vocês, né? Esse ali de carro. E aqueles ali infantis, né? De histórias mesmo. Da Disney. Só que eu quase não paro pra jogar, né? Mas eu amo, amo. Vou ver se eu paro pra jogar depois. Agora eu vou fazer alguma coisa por mim, né? Porque eu também mereço. Não tá me preocupando com casa agora, não. Não vou, não. Já comemos todo mundo muito bem. E agora eu vou tomar alguns sorvetes, alguma coisa. Porque, né, gente? A gente também merece, né? Se mimar de vez em quando. De repente, as meninas vieram aqui. Eu vim aqui ver a Maia, né? Elas falaram que me encontrou no YouTube. Né? Você, né? A gente te segue no canal. Olha lá. A gente te... Olha lá. Olha lá. Eu falei, daqui a pouco todo mundo sabe que eu sou YouTuber. Ela disse, tava assistindo o vídeo do YouTube, me achou? Foi isso? É. Olha lá. Isso que eu nem falo. Mas rápido, eu vou me contar. Agora eu vou de novo, né? Porque eu tive que voltar. Porque a dona Maia tava aqui fora. Então eu tive que trazer ela de volta. As menininhas, tudo sem graça, né? Falando que tava com vergonha de vir aqui. Porque agora elas me assistem no YouTube. É. Daqui a pouco a gente vai ver, né? Se eu tenho o canal. Aos poucos todo mundo vai vendo no YouTube. Olha os meninos aqui brincando. Eu nem vou falar pra eles onde eu vou. Eles vieram aqui brincar com as meninas. Olha lá. Elas falando que eles são YouTubers. Eles tão com vergonha. Fui lá. Comprei um ovo maltine pra mim. Gente, tava uma fila tão grande ali. Mas tão grande. Que eu quase desisti. Só fui até embora já, né? Vou tomar aqui um milkshake de ovo maltine. Lá sozinha, quietinha. Porque eu também mereço, né? Bom, mas eu já vou finalizar o vídeo por aqui. Vou ficar aqui quietinha agora. Saindo daqui, vou lá pra casa. Pra ajudar os meninos, né? Na aula deles, na lição deles. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não deixem de avaliar o vídeo pra mim. Se inscrever no canal. E até o próximo vídeo. Beijo. Tchau. Tchau. Obrigado.